Bom dia, comunidade! Na paraxá, como nós falamos ontem, ela tem a metzvá no Bercat Amazon, você vai comer, vai se satisfazer e vai agradecer para Deus, vai abençoar a Deus, falar o Bercat Amazon. Só que nós sabemos que na natureza do ser humano, como está escrito em outra paraxá, está escrito, talvez você vai comer e se satisfazer e você vai construir casas bonitas e morar dentro delas e você vai esquecer o eterno teu Deus, que te tirou da terra do Egito, que te levou até aquele momento de você ter boas comidas e bom conforto, uma boa casa, um bom apartamento, etc. Explica os séculos para nós, que a Torá está falando aqui para nós sobre o teste da riqueza. A gente sabe que Deus testa o ser humano em dois setores, na riqueza e na pobreza. Quando está tudo dando certo na nossa vida, o Hasfechalão, Hasfechalão, quando está dando dificuldade na nossa vida. Tem momentos que Deus dá saúde e abundância para nós, para ver o que a gente vai fazer com essa saúde. Eu tinha saúde sobrando, eu fui para a sinagoga, eu fui, ajudei alguém, eu fiz alguma coisa boa para essa minha saúde. Nós temos o teste. Hasfechalão, Hasfechalão, ele segura um pouquinho a nossa saúde, para ver se ele volta um pouquinho, se ele pensa um pouquinho nos momentos que eu dei para ele saúde. E a mesma coisa com o nosso dinheiro, a mesma coisa com a nossa inteligência, a mesma coisa com tudo. A Torá tem o teste da riqueza e o teste da pobreza. Às vezes Deus dá tudo de bom para nós, só coisas boas, tudo positivo, tudo flui, tudo, tudo dá. Está tanto, graças a Deus, não tem nada para reclamar da vida, tem de tudo, ótimo. E aí, e Deus? Onde ficou Deus nessa história? Você está reconhecendo isso aqui? Cada vez que você sinta para comer, graças a Deus, numa mesa farta, que Baruch Hashem não falta nada. Você falou, Beirahat, de comer, Baruch Hashem, Eloquem, Melerrolam, Chacol, Linhav e Livaró, demora cinco segundos para a gente agradecer essa mesa farta que Deus deu para nós. o conforto da nossa casa, a nossa saúde. Todo dia de manhã nós falamos as bênçãos matinais, devemos falar as bênçãos matinais, onde nós nos agradecemos a Deus, bendito Deus que abre o olho dos cegos. Quem é o cego? Nós somos os cegos. Que de noite a gente está com o olho fechado, a gente não enxerga, eu acordei de manhã e eu estou enxergando, graças a Deus, tenho que agradecer. Vocês sabem quantas pessoas acordaram hoje de manhã e não enxergam o mundo? Nós falamos uma bênção rapidito Deus, que ergue os curvos. Ergue os curvos. Quantas pessoas acordaram hoje de manhã e não conseguiram levantar da cama, porque eles são paraplégicos ou tetraplégicos ou botão numa cama de hospital. Graças a Deus nós levantamos, nós abrimos os olhos, nossos olhos funcionam, nossa boca funciona, nossos braços funcionam, tudo funciona. Eu tenho que agradecer a Deus. Quando Deus me dá tudo de bom, não esqueça de agradecer a Deus. Quando Rás e Vessalão, Deus está tomando da gente alguma coisa, é para lembrar para nós, ei, quando eu te dei tudo de bom, o que você fez? Você lembrou de mim? Você lembrou? Às vezes tem muitas pessoas que tem um problema, correm para a sinagoga. Sinagoga não é a casa dos problemas. Sinagoga é a casa de Deus. É a casa da felicidade. A gente tem que ir para a sinagoga para agradecer para Deus. Não só para pedir. Não só para quando a gente está com algum problema, então eu corro para a sinagoga, eu corro para fazer uma mitzvah, eu tenho prova de vestibular, então deixa eu colocar meu teferim hoje. E o resto do ano eu não vou colocar meu teferim? É só quando eu preciso de Deus que eu vou colocar o teferim? Quando ele precisa de mim, necas? Eu não vou dar nada para ele? É só unilateral essa relação da gente com Deus? Certo? Vem a Torá e chama para nós a atenção. Agradeça. Coma. Beba. Se satisfaça. E agradeça a Deus. Ou seja, agradeça a Deus por tudo aquilo que você está satisfeito dele. Você está satisfeito com a tua saúde, está satisfeito com a tua casa, está satisfeito com o teu patrimônio, satisfeito com tudo que você tem a ver com o teu... Agradeça a Deus. Agradecer, agradecer, agradecer. E a chave é como o Rebe falou uma vez para um homem que ele tinha muitas reclamações na vida, mas Deus abençoou ele. Ele tinha cinco filhos, ele morava em Jerusalém, que não é qualquer um que tem a cacifa para morar em Jerusalém. E ele tinha esposa, ele tinha família, e o homem só reclamava, reclamava, o Rebe falou para ele, talvez você, Deus não está te dando o que você não tem, porque você não agradeceu para ele pelo que você tem. Então agradeça pelo que você tem e Deus vai te dar aquilo que você ainda não tem. Agradecer é a chave de tudo. Bom dia para todos, muita saúde para todos nós.